Salve, salve, pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês um vídeo aí aonde eu vou tentar chegar, né, mano? Até o Galactus, pessoal, sim, mano. Eu vi um glitch aqui na internet, onde você consegue entrar de quadra da Terra e ver a parte do Galactus. E eu vou tentar fazer isso com vocês. E vocês estão vendo aqui quem que é esse personagem, né, mano? Não vou falar quem que é esse personagem, só quem tá acompanhando mesmo, quem acompanha o canal aí há um tempo, sabe quem é isso daqui. Por isso que eu quero que você comente aqui embaixo quem que é esse personagem aqui, beleza? Então, pessoal, nesse vídeo aqui, mano, eu quero tentar ver o Galactus, né, mano, com o glitch que eu vi na internet aqui. Eu não sei se vai funcionar, né, mano? Mas se caso não funcionar, bom, pelo menos valeu a tentativa, na verdade. Já peguei uma Sniper aqui. Sniper é bom, né, mano? Beleza. Deixa eu soltar esse negócio aqui que eu não precisa. E é isso, né, mano? Tem que pegar um carro aqui. Será que dá com a caminhonete, mano? Não sei se dá, mano. Eu vou pegar aquele táxi ali, ó. Porque esse táxi aqui é de boa, de boa. Vamos lá, pessoal. O Galactus, mano, ele tá aí aparecendo aos pouquinhos, né, mano, no fundo do oceano. Na live eu tava falando a respeito disso, né, mano? Tentando ver aí com o pessoal o que que eles acham que vai acontecer no evento, né? Mas pelo jeito, pessoal, vai ter uma guerra gigantesca entre o Galactus e nós, né, os jogadores, né? Pelo jeito, a gente vai ter que se reunir pra poder enfrentar o Galactus, né, mano? O Glitch... Deixa eu ver. Acho que tá pra fazer aqui. É aqui que faz, mano? Pelo menos aqui. É aqui? Sei lá? Não, não é aqui não. É aqui. Isso. Aqui. É aqui. Tem que virar assim. Virar assim. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Fecha aqui. Aqui. E aqui. Fecha tudo aqui. Beleza. Acho que é tipo assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer. O carro, como é que ficou, mano? O carro tá todo doido, velho. Aí a gente pega esse carro aqui e coloca mais ou menos... Acho que é mais ou menos aqui. Por que o carro tá tremendo assim, mano? Que que é isso, mano? A suspensão? Aí aqui a gente fecha aqui. E aqui também. Um pouquinho pra frente. E agora entra e sai, entra e sai. Vamos ver se vai. Ah, tô vendo que não vai não. Acho que não é assim não, hein? Ai, calma. Acho que tem que dar uma bugada no carro. Não sei, mano. Ah, eu acho que ele ficou muito encostado na parede, ó. Fica mais assim, ó. Aí, ó. Opa. Calma. Levantou aqui. Vocês viram, né? E agora, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos. Vai. Opa. Calma. Ó, mano. Quase foi. Ó, quase foi. Vou botar ele mais aqui, ó. Mais aqui pra cima. Opa. Opa. Levantou. É, vocês viram. Tem que ter esse... Essa jogadinha. Ah, acho que agora vai, hein? Tremeu. Não tá indo não, hein? Tá sendo aquela posição lá que eu tinha colocado aqui em cima aqui, ó. De novo. Vamos ver, vamos ver. Opa, levantou. Vocês viram. Não vai não, assim não vai. Ele tem que... Eu acho que ele tem que entrar aqui na parede aqui, ó. Como é que faz isso, mano? Opa. Eita, ficou tremendo tudo. Tá se tremendo. Aí, vamos ver. Vamos. Tá bugando tudo, mas não vai. Caraca, velho. Não vai, mano. Aí, o cara do glitch tá errado, hein? É fake news. Fake news. Ih, quebrei. E aí, o Oracle de corte. E aí, o cara do glitch tá aí. E aí, o caro do pinz back. E aí e é isso E aí a gente tá bugando o carro não tá indo velho Fomos tá lá pessoal conseguimos 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 não acredito mano que a gente conseguiu minha nossa depois de muito tempo a gente conseguiu e agora mano a gente tem que achar caraca não acredito mano conseguimos ir para debaixo do mapa pessoal olha aí estamos debaixo do mapa e o galáctos mano acho que tá para esse lado aqui não é ó ali ali pessoal ali ó e tá ali pessoal estão vendo ó olha lá gente dá para ver mano aquilo de cima ali ó é o que a gente consegue ver no mapa normal e olha aqui ó olha a cabeça dele ali caraca pessoal não acredito mano vou falar para vocês que tentando vários tem mano mano eu cortei tá ligado eu cortei mas eu tentei um tempo aí mano não sei quantos quantos minutos aí eu tentei a gente conseguiu pessoal olha lá ó estamos vendo um galácteos mano embaixo do mar cara não acredito mano olha aqui ó então esse pedacinho aqui ó é o pedacinho que a gente consegue ver e aqui ó vai aparecer nos próximos dias né mano ele vai subindo ali do oceano mano quase dá para ver o rosto dele né olha lá eu acho que não dá para gente ir até lá pessoal eu acho que não dá mano acho que o máximo tá vendo aqui aqui tem aquela parte da ilha ali ó a gente passar da ilha né mano será se dá para gente passar a gente está debaixo do mar vamos tentar né mano vamos tentar vamos tentar para ver caraca mano ó e eu acho que dá para fazer isso no jogo normal né mano eu tô no laboratório aqui mas deve dar né mano vamos ver se dá para chegar até lá pessoal vamos ver nossa mano consegui bugar tudo velho mas vamos falar mano merece o like vai pessoal merece joinha né mano por favor aí pessoal deixa o joinha isso ajuda muito o meu canal beleza ajuda a divulgar o meu trabalho posto vídeo aí todos os dias faço lives todos os dias e mano então fortalece aí pô não custa nada beleza fortalece aí e pessoal não dá mano não dá e bugou nossa onde a gente tá caraca onde a gente tá mano uma bugou aqui que não vai mais pessoal é aqui não vai mais não vai mais ah mas é isso né mano conseguimos aqui para debaixo do mapa e ver o galactos cara acredito mano um glitchzinho pessoal eu vou deixar o canal que eu vi aí na descrição tá do vídeo que eu vi cara fez rapidinho né mano eu demorei um tempão para vocês conhecerem tem uma lema bem ali ó e não dá para ver mais nada eu vou deixar o canal para vocês conhecerem um canal que coloca vários cliques e tal bem da hora esse canal eu gosto de assistir às vezes para poder trazer conteúdo para vocês né mano deixa eu voltar lá para a gente poder ver o galacto certinho pessoal compartilha com seus amigos compartilhe meu canal aí compartilhe esse vídeo vídeo mano para poder fazer o meu canal crescer beleza isso vai me ajudar bastante e também se você quiser jogar comigo aparecer nas minhas lives lá né mano ver eu jogando outros jogos twitch.tv.com.br precisa ter link na descrição beleza olha o galactos aí ó tá vendo é isso aí pessoal obrigado por tudo deu trabalho fazer eu demorei um tempinho mano então pô ajuda nós aí tamo junto pessoal próximos dias aí qualquer coisa eu vou estar postando mais coisas a respeito do galactos ok que doideira né velho o galactos vai ser gigante mano tô até vendo ser gigante cara o tamanho da cabeça ali né olha isso aqui que doideira mano ele tá debaixo do mapa não morre nossa agora a gente não consegue ver mais nada da parte da normal que acontece fazer isso e agora dá pra ver o galactos mais não ó terminou de bugar mas é isso vou nessa ganhou por tudo pessoal valeu até a próxima e tchau e você que ficou até agora aí você é que é o super peixoto mano